Beleza, estamos aqui com o Dead Trending, sejam todos bem-vindos ai, vamos levar um pouco de esse game lindo aqui, vou sair daqui, acho que é isso, sejam todos bem-vindos ai, bora jogar um pouquinho ai, ta top, bonito demais ai, música top ai, música linda, ai Jesus parece um lugar de comer e é bonito pra caramba E aí, eu vou me curtir mais. Tchau, tchau. 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 Corre, saco. Corre. Será que está sumo? Que milagre vocês dois voltarem. Se alguém com DUNS conecta um bebê, sentimentos e memórias têm tipo uma interferência. Amplifica medo e estresse. E você corre o risco de ir a um lugar sem volta. Desculpa. Mas esse bebê passou da validade. Só resta descartar. Sam, se limpa e vem aqui para o gabinete. Quero conversar. Tem que jogar o bichinho fora. Tem que jogar o bichinho fora. E o pessoal fica aqui no bichinho. Sem rio. Dois. Comisão. Tudo bem? Eu estou com você. O sol se põe, cai a noite Fique em paz, não se afoite O sol se põe, cai a noite Pular automaticamente Índice total é reconquista américa Não entendo nada do bagulho Mas é bom Minarduns e bebês Ah, que tal um banho? Tá cheio de quiralion Vai ver a presidente assim? Do que é que você tá falando? Ela morreu Tá amuado É o BB-28? Vai se fuder, você não é meu chefe Bom, ele deve a vida a você Não, a gente deve ao BB Até você Tá bom Eu cuido dele Lembranças a presidente Isso aí não, tá com o cara que vai matar o není O jogo não tá loucura, não me saia doido O jogo doido Tomar um banho, bicho Tá preto, cheio de pinche Nós temos que ir sempre Loma Um filtro dos sonhos O céu dormir Protege dos pesadelos Eu estou sempre com você Episódio 2 Amélie 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 Hum, hum, hum Energia totalmente estourada Nível de sangue estourado Seu cantil foi enchido Bom dia, Sam É muito carassoso Sam, aqui é o Diehard Tem um quarto privado reservado pra você Regalia da Bridges Tire um tempo pra se limpar Se livrar de todo esse Keralion Daí vá ao gabinete da presidente Ative terminal em construção Examinar boneco Examine boneco Examine boneco Que loucura, meu irmão. Exame na mesa. Olha a propaganda da monstra aí. Beber. Beber. Humanity drinks. Vamos lá. Vamos lá. Vamos numa ducha. Uhum. Ah, puta merda. Será que acabou a privacidade? Ah. Não. Só quando toma banho e usa o banheiro. Imagino que você deve estar se limpando. Que bom. Vá ao gabinete da presidente depois. Ela te espera. Beleza. De novo, arma. Que pressa. Fala de isolamento. No gabinete do presidente. Ótimo trabalho, Sam. Obrigado. A Bridget pode não estar entre nós. Mas seu legado tem a chance de viver. Sam, escuta. América. Reconstrucionismo. O sonho dela não morreu. Não quero saber. Este é o rosto da nossa nova esperança. Nossa nova América. Oxi. Amelie. Amelie. Dez anos que não se viam, né? E durante esse tempo, ela não envelheceu nada. Ele sabe por quê? Meu corpo continua na praia. Por isso não envelheço. Mas você sim, Sam. Você tá bem. Então quer isso mesmo? Reconectar todo mundo? E tudo? Alguém tem que suceder a Bridget, Sam. Mais importante. Alguém precisa levar seu legado adiante e reconstruir o nosso país. Samantha América Strand. A nova presidente. Um novo começo pro nosso povo. A nossa nação. Sob o governo de Amelie, vamos restabelecer a OCA, a União das Cidades Americanas. É assim que vamos reconstruir nosso país. Mas precisaremos da sua ajuda, Sam. Não. Cansei disso. Já dei meu adeus quando me despedi da Bridget. Nunca esquecemos de você, Sam. Você fugiu. Você se isolou. A Amelie montou uma expedição. Os melhores da Bridget Zoom. E foi pro oeste. e a depositou uma abertura. Iei eles pelas crateras e zonas de IPs. Os protegi enquanto procuravam sobreviventes. Nós nunca perdemos uma IP Dava pra ver a distância Convencemos todas as comunidades a se juntarem ao Zé E deixamos nosso pessoal pra ajudá-los Levamos três anos Mas nós conseguimos chegar até Ednot City Até o Pacífico Meu Deus É, mas então tudo foi pros Ares A equipe dizimada E a Amelie raptada Raptada Eu não tô numa cela ou alguma coisa do tipo Posso usar as instalações deles e falar com vocês sempre que quiser Mas não posso sair de lá É uma medida preventiva pra manter a independência de Ednot Pelo menos é o que eles dizem Querem que a OCA não se meta com eles A Amelie é a garantia de que a gente não vai fazer isso Quem são esses merdas mesmo? Homo Demens Uma milícia separatista Eles comandam Ednot Já ouvi falar Terroristas que saem por aí matando gente e deixando crateras Isso Seus métodos são imprevisíveis Eles usam até obliterações Acha que o suicídio que acabou com o Central Norte foi um deles? Talvez, Sam Em todo lugar há extremistas como os Demens Tramando nas sombras Decentralizados por natureza Nenhuma organização os governa Apenas uma ideologia Sei que nem todos compartilham da nossa visão pro futuro Se nós americanos não nos unirmos de novo A humanidade desaparecerá Eu levei a mensagem da minha mãe para as pessoas por todo o país Mas nem todos estavam dispostos a aceitá-la Boa parte preferiu continuar isolada Se virar sozinha Do seu próprio jeito Como você, Sam Acham que a América só pode ser reconstruída pela força Por pessoas que digam o que fazer Que tirem sua liberdade E os coloquem em grilhões E o que você colocou em mim? Você não é melhor que os Demens? É só uma outra seita Não são grilhões, Sam São um símbolo da nossa união É disso que precisamos agora Nada de se isolar Apenas união Para formar a rede Kiral e se reconectar Sam, queremos que você vá para o oeste E termine o que a Amelie começou O pessoal que ficou Tá trabalhando arduamente Pra instalar os terminais da rede Kiral Mas esses terminais continuam isolados Precisamos que você os conecte E pra isso Precisa de um Cupid Ele contém todos os protocolos de segurança E de operações necessários Pra integrar um terminal à rede Kiral Leve o Cupid para o oeste Reconecte o povo à nossa grande nação E quando chegar a Ednot City Encontre Amelie E traga ela pra casa Depois disso, vou tomar conta da presidência E continuar o legado da nossa mãe Pra salvar o país Esse era o último desejo da Bridget E é assim que vamos seguir Por favor, Sam Precisamos de você Eu sou Sam Porter Bridges agora Não sou um Strange Caramba, o meu lugar não é aqui Vocês sabem disso Não me envolvo com vocês Nem com ninguém Nunca mais É lembrar É lembrar bom Me escuta Precisamos de você Dos dois Conectar o mundo com o Cabos Não acabou com a guerra e o sofrimento Não se assusta quando tentar de novo Tudo vai desmoronar É a porra de um ciclo sem fim Conectar, reconectar A coisa não é tão simples Tá legal, tá bom, Sam Fica calmo Eu já entendi Você não precisa aceitar nada agora Por que não descansa um pouco? Ótima ideia Precisamos dormir Se não parar pra descansar Vai acabar se reconectando de vez com o outro lado A manutenção necessária foi concluída Vários ajustes e aperfeiçoamentos foram feitos Já pode usar de novo Pela primeira vez Parece que Duns e bebê são uma boa combinação Ou talvez vocês dois tenham algum tipo de afinidade, sei lá Vizinho, 102 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 O que é o Sam? O que é o Sam? Escuta, por si é Sam Strands. Não, não sou. Não mais. Meu nome é Sam Porter Bridges. É uma palavra engraçada, Strands. É parte de uma corda ou ligação. Mas Stranding significa ser trazido pela margem. E ficar Stranded é não conseguir ir para casa. Eu estou assim agora, Sam. Aqui na margem do Pacífico. Muitos quilômetros de distância, mas a nossa ligação continua. Você está livre. Nós continuamos conectados. Não me diga que não. Volta, Sam. Volta, Sam. Vou ficar te esperando. Será que dá para confiar? Estranho? Muito estranho. Muito estranho. Vídeo. Que loucura. Espera. Vamos estar para ele. Bom dia, Sam. Sam, aqui é o Die Hardman. Dormiu que nem pedra. Deve estar exausto. Esses quartos tem tudo o que você precisa. Chuveiro, banheiro, etc. Pode vir quando quiser. Descansar, examinar equipamentos, revisar informações e tudo mais. Se tiver alguma dúvida, pergunte para os funcionários. Só que antes disso, que tal dar uma checadinha em tudo? Veja como a Bridges está funcionando. Examinhar estante de equipamentos. Essa vitrine remove resíduos de matéria quiral do seu traje. Falando em trajes, o azul é da equipe de entrega, o vermelho é de médicos, o laranja é de descarte de corpos e o preto é o da segurança. Sam, aqui é o Deadman. Eu calibrei o seu bebê com base nos dados fisiológicos que coletamos de você antes. Mas ainda não tenho certeza. Depois que der uma volta com ele, podemos checar a sincronia e ajustar a sensibilidade do bebê se necessário. Oi, já te conheço. Sou supervisora de entregas, manutenção e reparos. Bom te ver aqui. Sou a mama. Eu não sei se já disse. Esses aí são os cordões. Não servem só para empacotar. São para identificar também. Olha de perto e vai entender. Sabe esse vermelho? É o seu sangue. Papai, que doidudo. Que doidudo. Usar vaso, usar vaso. Usar chuveiro. Rampé sentado. Ah, o que estamos fazendo? Vamos fazer o número 2 lá. Sam, é o Hartman, pesquisador dos mistérios das praias e do Death Stranding, além dos domes e repatriados. Olha o canal spoiler aí. É o guimbeio aqui. Uma quantidade de matéria quiral é expelida do seu corpo. Matéria quiral pode prejudicar secreção hormonal em nervos. Isso pode causar o desenvolvimento de fobias e, em casos extremos, impulsos violentos e suicidas. Contaminação por quiralho foi até considerada um gatilho para dúvidas. Permita-me coletar uma amostra das suas excreções para análise. Um meio não invasivo de monitorar a exposição a quiralho e sua saúde. Usar pia. 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 Naquele terminal ali, pode ver o banco de dados da Bridges, com detalhes sobre vários assuntos. Não terá acesso a tudo, mas ainda pode encontrar muitas informações úteis. Informações, introdução de música, sistema, pedidos. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, já pensou melhor? Cheio de quiralho, mas é seguro pra quem tem Duns. Basta isso aqui pra poder reconectar o mundo. Pra nos unir de novo. Sou portador. Não quero conectar nada. Vou fazer nós. Mas faço qualquer coisa pra ajudar a Emily. Escuta, Sam. Na jornada pro oeste, todo o pessoal da Emily fez terminais nas cidades, chamados nós. Eles têm a infraestrutura, mas a rede quiral tá offline. Parece que agora só consegue transmitir mensagens de voz. Às vezes com fio, outras vezes não. E um pouco de dados também. Bom, sem os dados armazenados, nossos quiralgramas não aparecem. A Emily e outros da Bridges que viu por aí são gramas feitos com dados locais. Caso não saiba. Enfim, é só você achar um nó, conectar o Cupid e ligar todas as comunicações que irás. Presta atenção, Sam. Quando conectar o terminal, pode iniciar a transmissão instantânea de dados com a rede da UCA. É assim que vai funcionar. Vai nos reconectar uns aos outros e ao passado. Dados perdidos e fragmentados vão ser restaurados. Tipo, como reviver um dinossauro de um fóssil. 4.6 bilhões de anos de história. Vamos recuperar todo o conhecimento perdido desde o Death Stranding, Sam. E é assim, meu amigo, que vamos derrotar essa coisa. Com todas as comunicações que irás, gerar gramas vai ser fácil. E você vai poder usar impressoras que irás. Logo, logo, vamos poder enviar todo tipo de coisa pela rede. Nada original. Ou com alma. Nada real. Só cópias. É. E é por isso que ainda precisamos de portadores. Antes e depois da nossa união, precisaremos de gente no meio. Descansar pra quê, né? Mente vazia, oficina do diabo. Te damos todos os detalhes no terminal. Vá e olhe lá em cima. A entrega tá lá também. Esses sapatos passaram coisa demais. Posso descartar? Ah, peraí. Investiga uma coisa pra mim. Meu sangue deu uma reação naquelas coisas. Mais de uma vez. Reação? Como assim? Sei lá. Você tirou meu sangue, não foi? Diz aí. Que loucura. Que loucura. Descansa. Que loucura. Isso aqui é certo. Desculpa, Lisa Tudo bem Eu cuido dele, eu juro Bebe, bebe Bebe, tá ouvindo Eu juro Seu objetivo atual é estender a rede Kiral daqui até Portnought City. Não vá achando que pode fazer isso em linha reda. O sinal não vai dar um monte. Para cobrir a distância precisamos usar nós. É como amarrar uma corda na outra para fazer uma corda maior. Entendeu? O primeiro nó é a estação de acesso da Bridges. Vai, dá uma olhada no pedido. Entregue o que eles precisam e conecte o Qubit. O segundo nó é o que eles precisam e conecte o Qubit. O segundo nó é 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 o Qubit. Vamos lá. 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 Ok. Ok... Segui ali... e hoje é um bom dia e a fazer entrega e é mais privada e aí a a a a a a a O que é isso? Não deixe de testar. Seria interessante ver um profissional como você aproveitando isso. Não deixe de testar. 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 É isso aí. Dorme. Calma, bichinho, calma, bichinho, calma. Calma, bichinho, calma. Pronto, tá tudo bem. Quase, quase, quase. Tudo bem, tudo bem. É isso aí, galera. Vamos indo por aqui, beleza? Pra aí, ó. Olha lá o nosso destino. Obrigado, gente, que acompanhou aí. Tamo aprendendo a jogar esse troço doido aqui. Valeu. Até a próxima, galera. Abraço e... Tchau, tchau.